A pauta da reunião tem 20 itens relacionados à segurança pública da cidade. Cada um dos órgãos envolvidos definiu as suas prioridades. Um dos itens, por exemplo, foi a questão da falta de água no presídio, resolvida pelo prefeito Rui Muniz durante a reunião. Então eu queria determinar o coronel Franklin, que juntamente lá com o Ildeo Maia, contratar-se imediatamente, pode fazer por dispensa de licitação a bomba para colocar lá nesse posto artesiano, equipar esse posto artesiano e colocar essa caixa d'água, se puder, com apoio da Copasa, melhor, se puder com apoio da Condevas, melhor, se não puder, pelo escopo da Prefeitura de Montesclados. Quero que não chegue março sem água nesse presídio aí. Vamos fixar o prazo aí. Até 15 de março, hoje é quanto? 10? Até 15 de março, tem que ter caixa d'água e água nesse presídio. 30 de março, obrigado por vocês. Se não conseguimos aí pegar pelo poder estadual, federal, vamos fazer isso, não é demagogia, não, é verdade. Vamos colocar o dinheiro lá, coisa tão simples, que não pode fazer lá esses mais de mil homens, Carlos Pimenta, ficar sofrendo, né, Cláudio? A gente consiga fazer isso rapidamente, equipe faça essa caixa d'água lá. Em nome de todos os 1.047 encarcerados que lá estão, na contagem de 31 de janeiro, nosso muitíssimo obrigado. Com certeza, é obrigação nossa, não podemos ter em Montesclados essa situação mais. E o Franklin, com todas as providências, a partir de segunda-feira, para ter 30 de março, estão inaugurando lá.